Olha o que acaba de chegar aqui na Santoro Store, um jipe rali, amarelo, típico, jipe de rali, de passar em buraco, lama, a criançada se diverte muito. Vamos ligar, ronco do motor, como sempre, aqui você tem duas luzinhas do farolete, só ligar aqui atrás, acendeu, apagou, ronco do motor, vamos esperar passar o ronco do motor que tem a buzina também. A buzina, portas se abrem, olha que legal. Marcha para frente, para trás, marcha forte, marcha fraca, olha, lindo, 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 musiquinha, buzina como sempre. Está aqui esperando vocês aqui na Santoro Store.